Bem-vindo às nove semanas mais emocionantes da sua carreira de piloto. Eu sou a Tenente Diana Dreyer, indicativo de chamada Apex, instrutora de voo da Marinha dos Estados Unidos. Estou aqui para ver se você tem o que é preciso para ser piloto de elite no FA-18E. Seu objetivo é uma decolagem de alto desempenho com uma subida irrestrita e pós-queimador em potência total. Primeiro, siga o procedimento de alinhamento e espera. Se inscreva no canal. Coloque a potência em mil e mantenha o jato centralizado na pista. Desative o sistema de bloqueio. Ok, potência máxima. Coloque os manetes a pleno. Recorde ao trem de pouso e ajuste os flaps para alto. Comece a subir e aponte seu vetor de velocidade para 10 graus na escala de arfagem. Ao passar dos 300 nós, cabe o nariz em 45 graus para fazer a subida irrestrita. Você cometou alguns erros hoje, mas continue treinando para demonstrar todo o seu potencial. Tchau. 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 Tchau.